Team LubaTV contra o time Jean-Lucas. Nosso primeiro Hot Tab Hero Brasil. Bota no ar! Estou confiante. Apenas mais um chute. Vamos fazer uma treta entre vocês. Luba, você gostaria de expulsá-lo do time, não? Tia, sei que ia acertar essa pergunta, hein? É bem! Quando não tem argumento, rola esses ataques. Eu vi, passamos os outros. Nós é BBB, é BBB. Humilhou, xingou e teve muito mais. Vamos! Vamos ver quanto é que tá a soma total. Adoro isso. Olá, olá! Olá, olá! Sim! Olá, olá! Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do ópera GX Hot Tab Hero Brasil! Aê! Oi, galera! Oi, pessoal! E antes da gente receber os nossos jogadores, as nossas jogadoras, vamos explicar como é que o game funciona. Atenção! É um jogo de perguntas e respostas de múltiplas escolhas, feito em duas rodadas, com 12 perguntas no total. Tô certo, Gabi? Isso aí! E as equipes são formadas por três jogadores, cada um de um lado. É um 3x3. E cada jogador recebe 500 pontos a cada resposta certa. E o time que chegar no final das duas rodadas com mais pontos é que vai disputar a grande rodada final, viu? É, e tu sabe o que o time vencedor vai levar? Cada ponto vai virar um real. Quem quer dinheiro da minha plateia maravilhosa aí? Yes! E o prêmio pode chegar até 40 mil reais por equipe, se eles gabaritarem tudo do início ao fim. E o mais bacana é que quem vai ganhar de verdade é a torcida, né gente? Vocês aí de casa, pessoal da plateia, quem tá nos assistindo aí, todo mundo vai ganhar, porque os influenciadores, eles vão dar pra vocês um giveaway desses presentes. É, ou seja, a galera que leva essa bolada e vai ser usada pra poder premiar todos vocês, seguidores dos canais, respectivos canais dos players que ganharem. É isso aí, galera, vocês estão animados? Eu quero saber! Bora começar esse jogo! Vamos chamar o primeiro time formado por ele, que é líder da equipe, Luba, acompanhado de Rolandinho e Bruno Rataque! Sejam bem-vindos! Para rivalizar com essa turma, Gabi... Vem aí, Gianluca! Também com Agapu e Agmant! Bem-vindas, bem-vindos! Como é que tá? Vocês estão preparados? Fala aí, Luba! Diz você como líder de equipe aí. Qual é a estratégia alinhada, o pensamento, a maldade que está na veia de cada um de vocês? Ih, agora que eu percebi que era pra gente ter estratégia. É, eu te avisei, né? Pra gente conversar sobre uma estratégia. Não, a nossa estratégia é ganhar. Boa! Gianluca, a estratégia deles é ganhar. O que você com essas lindas meninas, talentosas garotas estão pensando? Look a gente trouxe, então em look a gente já ganhou deles. Não, olha só, olha isso! Gente, é mesmo! A gente vem de bota! Merece muito! A gente vem de bota! Vai lá passeia aqui, ó! Hot Tab Hero Fashion Week, ó! Eu amei, eu amei demais que eles vieram categorizados. Então vamos começar a nossa bagaça aqui, pelo amor de Deus! Cada vez que a gente fizer uma pergunta, vocês terão 5 segundos, nada mais do que isso. Acabou 5 segundos, tirem seus dedos malditinhos do Tab, tá? Só existiu uma resposta certa, então ó, clicou, largou. Mas antes, Gabi, como você acha que eles estão se comportando nos bastidores? Será que eles estão amiguinhos nos bastidores? Olha, eu quero saber. Será que farpou? Bota o vídeo da podridão dos bastidores. Olha só como tá a coisa, gente. Eu vi o time adversário, conversei com eles e achei eles assim, bem perdidinhos. Eu acho que vai ser muito fácil a nossa tarefa aqui. Na competição eles não vão ganhar, mas pelo menos eles vieram bem arrumados. Eu não sei porque que estão chamando isso aqui de competição, né? Já que o outro time é do Jean. Então, acho que eu tô perdendo tempo aqui, né? Posso ir embora? Se o capitão do time inimigo soubesse algo de games, ele não chamaria Luba TV, né? Então a gente veio de bota e a gente vai pisar muito nos nossos inimigos. Eu tenho certeza que a gente vai ganhar. E caso a gente não ganhe, vai rolar muito puxão de cabelo e tapa na cara. Eu e meu time, a gente veio da caravana de tapeceri que a gente vai destruir os inimigos. Ae, caravana de tapeceri, cara. Vocês tão contando vitória? Quando a gente pisar com a bota na cabeça de vocês, eu quero ver. Eu estou pessoalmente ofendido porque o meu canal tem games no nome, tá? É claro que eu sei sobre games. Que absurdo! Senhoras e senhores, vamos começar. O nosso primeiro Hot Tab Hero Brasil está no ar com o primeiro round. Bota no ar! Aplausos Preparados? Não, né? Absolutamente. Primeira pergunta. Dupro e Serol, dois dos maiores jogadores de Free Fire, resolveram se juntar em 2021 para criar uma nova equipe. Qual o nome do time? Atenção. Letra A, alternativa, FURIA GAMING. Letra B, FLUXO GAMING. E letra C, CLOUD GAMING. Cinco segundos, valendo! Essa tá fácil. Essa tá fácil. Começou, fácilzinho, né? É tipo bomzinho. Primeira pergunta. É tipo nós somos carneirinhos andando no povo. Foi, acabou. Foi, acabou. Chega, não toca, distancia-se. Atenção. Qual é a resposta certa? A resposta certa é letra B, FLUXO GAMING. FLUXO GAMING todo mundo. Olha! 500 pontos pra todo mundo. São 500 reais garantidos por enquanto. E olha, antes de eu fazer a segunda pergunta, eu tenho que deixar esse recado pra todos vocês, gente. Vocês tem que, você já baixou já o Opera DX aí pra você? É o browser mais rápido, gente, pra qualquer gaming. Além disso, dá pra fazer um monte de coisa. Dá pra configurar o uso de CPU, de memória RAM. É muito bom pra quem joga, porque olha, todo mundo gosta de ver algum vídeo enquanto joga. Lá copiar a build do jogo. Eu faço muito isso e não trava. É muito bom. Sensacional. Então trate de baixar, gente. Baixa agora. Opera DX. O browser pra você que é gamer. Fechou? Fechou. E vamos agora pra nossa segunda pergunta da primeira rodada. Obrigada, senhoras e senhores. Quem criou a Akatsuki em Naruto? Alternativas? A. E a Hiko? Alternativa B? Pain. Alternativa C? Óbito ou Obito? Óbito? Vai morrer aqui? Óbito? Óbito? Uro! Atenção! Valendo! Cinco segundos, gente. Vai. Vai, vai, vai. Foi! Tirem seus dedos do meu iPad. Não toquem mais. Vocês, Rolandinho e Bruno. Então, o meu... O nome do meu canal é por causa de Naruto. Se eu errar, vai ficar feio pra mim. É. Então vamos ouvir a resposta. Um partido profissional aqui. A resposta certa é... Letra A. Ia Hiko! 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 Mais vacilo que esse impossível, hein, mano? Não é meu forte, Naruto. Mas assim, o PEN, ele é importante, né? Foi uma... Uma pegadinha, digamos assim. Foi. O PEN também? Coloquei PEN. Peraí, peraí! Tamo junto, nada! Como assim tamo junto? Time Gianluca contra o time LubaTV, vamos nessa. Agora, terceira pergunta. Quantas vezes o brasileiro Coldzera foi considerado o melhor jogador do mundo de CS Goal? Uma vez a alternativa A em 2016. Duas vezes a alternativa B em 2017 e 21. E a alternativa C duas vezes em 2016 e 2017. Valendo! Ia Hiko é do CS. Será que tem alguém? Vai, atenção. Mas... Prepare, tirem seus dedos sujos do meu tab. Prontinho. Pronto. Não fica com medo. Aí tem que contatar um psiquiatra depois disso aqui, gente. Vai, Mandis. Agora você errou a última, Mandis. E agora? Recupera. Posso ter errado essa também. Hã? Você deu um chutão? Agora? É. Foi aquele chute sabendo, né? Mas qual que é o chute sabendo? Qual foi a alternativa que você escolheu? Eu escolhi a alternativa C, duas vezes. Duas vezes. Cappuccino. C também. Mas não tenho certeza se é B ou C. Ah, eu errei então. Se for igual a elas, porque eu botei duas vezes só que em 2017 e 2021. Isso é tipo aquela coisa que você sai super confiante da prova de matemática e depois você sai da sala e vai falar com o melhor aluno da sala. É. E aí deu B? Não, a minha deu C. Puta, mano. A resposta certa é duas vezes em 2016 e 2017. Alternativa C. Olha, empatou de novo. Que vergonha. Jean. Agora é o seguinte, ó. Não é, né? Do CS. Não sou. Não. Mas olha só, eu acertei duas vezes. Não é meio ponto? Duas vezes. Ah, tá bom. Você tá até bem. Agora quem não tá nada bem é Rolandinho. Vamos fazer uma treta entre vocês. Luba, você gostaria de já expulsá-lo do time, não? Não. Eu gostaria de dizer, inclusive, ao time inimigo que apesar das diferenças, o que importa são os jogos que jogamos no caminho e os amigos que fazemos no caminho. Ih, já tá jogando essa agora. Vai pro fair play, nada. Tens ou não, tens ou não. Tá sentindo uma derrota. Se vocês me permitirem, eu queria me redimir com os meus amigos do CSGO, porque eu jogo há muitos anos e eu tava entre A e a C. E fiquei muito triste de ter errado essa. Por pouco eu não apertei a C. Então, legal. Acabei de saber que você foi expulso do grupo do CSGO. É isso? Alô? É, então estão me tirando dos grupos. Tudo bem, gente. Eu jogo sozinho. Eles entenderam, compreenderam completamente. E aí? Vai dar Luba ou vai dar Jean? Hein? Cadê o time? Luba, Jean. Olha... Eu tô... Eu tô ouvindo Luba e Juluca. Jeban. Quarta pergunta da primeira rodada, valendo 500 pontos para cada acerto. Atenção. Essa eu quero ver. Vai você, querida. Em qual jogador de futebol brasileiro foi inspirado o personagem Aleiju? Ih! Ai, gente, a essa hora... Será futebol? A essa hora você tem que entrar em campo. Eu sou assim também. A turma de Itapecerica não tá em campo. Atenção, letra A, Bebeto. Bebeto, jogador Bebeto, que na Copa do Mundo 94 fez aquela símbolo do bebezinho quando fez o gol, era o filhote dele nascendo. Ou Raí, príncipe lá, bonito. Esse tricolor gato, foi rei do Paris Saint-Germain. Ou Romário. É isso aí, peixe. É isso aí. A, P, C. Bebeto, Raí e Romário, valendo. A, P, C. A, P, C. Os dedos do meu tab nesse momento. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Todas as atenções para Rolandinho. Eu quero você só olhando para Rolandinho nesse momento. Rolandinho. Por favor, fale confiantemente. Você já foi expulso do grupo do CSGO. Vai. Não, eu acompanho muito futebol. Eu imagino. Você quer saber o que eu respondi? Exatamente. Eu respondi Romário. Legal. Com bastante confiança. Moça. Então, incrível. Boa sorte para você, Rolandinho. Ai, olha o risco. Resposta certa, querida Gabi. Bebeto. Ah, meu pai. Alternativa A. Quem acertou? Ninguém. Não acertou. Really? Gente, que decepção. Foi a primeira rodada que ninguém ganhou. Gente, decepção vocês, hein. Bebeto está de olho. Quinta pergunta, última da primeira rodada. Atenção. Vamos lá. Qual campeão da League of Legends, nosso LoL, está associado com o Brasil como um meme? Alternativa A, Mother Kaiser. Alternativa B, Lucian ou C, Chaco? Um meme brasileiro está associado ao personagem. Gente. É isso. É mais ou menos por aí. Brasileiro virou meme. Eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês. Eu vou ajudar vocês. Valendo. Cinco segundos. Vai. Gente. Mother Kaiser, Lucian, Chaco. Eita, tirem seus dedos. Foi, foi, foi. Ai, meu Deus. Queimou o dedo na ponta do Tab. Hot Tab Hero Brasil. Gente. Eu fui pelo nome aqui. Vamos pelo VAR? Eu também. Vamos lá. Rolandinho, eu estou louco para saber sua resposta. Chute total? Que maravilha. Alguém faz ideia desse meme? Mas eu usei uma lógica. É um chute com lógica, né, Lula? É um chute com lógica? Esse é o que erra mais, com certeza. Qual é a lógica? Qual é a lógica? O nome me parece mais relacionado com algo minimamente em português. Ah, que seria o Lucian, mais ou menos. Luciano. Com certeza. A gente chama ele de Luciano. É, Luciano. Loucura, loucura, loucura. E vocês? Eu sei que tem louzeiras aqui. É, lá e louzeiras. O que vocês acharam? Vai, vai, vai. Sem medo de ser feliz. Eu fiz uma associação na minha escolha, mas assim, eu fui muito infeliz, porque é um meme muito recente, o boneco é muito antigo. Que o Luciano, ele tem uma fala que ele fala, mete bala, que é igual uma música de um tiktok. Te amo, mete bala. É isso, certeza. É isso, certeza. É isso, certeza. Mantis. Eu errei, então. Eu coloquei... Não, não é isso. Letra C. O Chaco. Eu coloquei o Chaco também. Eu coloquei o Chaco. Eu coloquei o Chaco. Porque a minha intuição me guiou nesse sentido. Gente, a minha intuição guiar esse pessoal aqui, nós iremos só pra um jogo cada vez pior. A gente tem uma resposta. Olha o VAR desse momento. Bota no ar a resposta, a alternativa certa. A, B, C. Mother Kaiser. Meu pai. Letra A. Gente. Olha que fantástico. Parabéns, Luba. Parabéns, Gianluca, pelos seus times que tanto entendem de LoL. Que incrível. Faz 11 anos esse meme. É muito antigo. Nossa. Ele era o pior personagem do jogo. E aí um gringo trollou e colocou ele como o melhor pra todos os brasileiros pegarem ele. Só que ele era horrível. Era horrível. Todo mundo. E daí veio o Roê Roê também, o BRBR, que zoava o nóis. Ai, Gabi, é história, amiga. É isso. Ou seja, duas rodadas que eles não marcaram pontos, então vai ter que ser na próxima essa abertura de vantagem. Como pode todo mundo errar? E aí, como é que fechou a primeira rodada, Gabi? Galera se esforçou aqui bastante e parece que... Time Gianluca ou time LubaTV, vamos ver qual é que tá a soma total. Empatado! Olha lá, galera! Tá bom. Empatadinho, fofinho. Ou seja, na miséria, no desespero dos dois times, pelo menos no empate eles estão juntos. Vocês erraram bastante, hein? Dá pra ter conseguido mais. Mas acertamos também, é isso. Eu tô sendo carregado nesse jogo pela primeira vez. Gianluca, alguma coisa pra dizer a nós? Ó, mas eu acho, que a gente tava comentando aqui junto, que o Rolandinho tá mais prejudicado que a gente aqui do grupo. É, o Rolandinho tá desequilibrado. Eles compensaram aqui. Eu vou agradecer meu time por estar me carregando aqui no jogo até essa hora e falar que eu vou compensar todos vocês, tá bom? O segundo round vem com tudo. E vocês, foca mais aí no de vocês, por favor. Tentou eles. Tentou eles. Bem, 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 mas o nosso game não para não, né, querida Gabi? É verdade, tem muito mais por aí, mas por enquanto a gente vai dar um tempinho pros nossos convidados aqui beberem uma água, relaxar. Relaxar em fundo. Relaxar não, que eles tem que bolar estratégia, porque esse jogo tá empatado. Exato. E alguém tem que ganhar aqui. Daqui a pouquinho então a gente continua com o nosso Hot Tab Hero Brasil. Viu? Aliás, continua agora, porque eu vou pro meio da galera. Vai lá! Maravilhosos! Essa plateia incrível que tá comigo, lindos e lindas, que receberam um questionário logo que chegaram aqui nos estúdios do nosso Hot Tab Hero Brasil. Com perguntas sobre games, esportes e afins, como aqui os nossos ilustres participantes, jogadores, players, estão respondendo ali naquele cenário maravilhoso. Muitos mandaram bem nas respostas, outros nem tanto, mas teve uma pessoa que arrebentou e eu quero chamar agora. Sabe quem é o melhor da plateia? É o dele! E aí mano, tudo bem? De onde você é? Eu sou de Barueri. Barueri é um gamer raiz, é um gamer razoável, é um cara que gosta de games. Eu jogo bastante assim, eu desenrolo um pouco, mas talvez eu deslize em alguma pergunta. Então bora nessa, porque agora é hora do Cash or Tab. Primeiro, eu vou te mostrar o que você ganhou. Parabéns, porque você levou um voucher de um jogo de até 300 reais a sua escolha. Agora, Cash or Tab. Qual Tab você quer abrir? Dois ou três? Eu quero abrir a dois. Ah, é decisivo, impressionante, decisivo. Senhoras e senhores, será que... O que será que tem nessa três, né? Porque agora que bate aquela pergunta, porque se der um desespero e tem uma coisa melhor do que esse voucher agora, que já tá na mão dele, aí vai ser sofrimento. Você pode me abraçar, chorar, ficar à vontade. Até um beijo pode rolar. Olha! Eu também aceito. Abra o três, porque ele escolheu o dois. Vai! Uma torta de climão. Então, quer dizer... Abre o dois, por favor. O Tab 2. Ganhou um voucher melhor ainda. Não quero beijo ainda. É! Dá beijo, dá beijo. É! Ele ganhou. Traz aqui, ó. Ganhou um conjunto aqui, ó, de periféricos novinhos no valor de 2 mil reais. E a torta de climão era essa aqui que você se deu bem de não levar. É... Ficou na vontade também, né? Dá um dedinho aqui, tá bom? A gente já tá com fome, é? Então tá. Segura pra mim aqui, senão vai gerar climão na produção que os games estão esperando lá. Vou voltar. Salva de palmas pra ele. Se deu bem. Valeu! A plateia maravilhosa, né? A plateia. Valeu, galera. Bom demais. E você, do outro lado da tela, hein? Você tá curtindo o game? Então manda biscoito pra nós, tio. Manda biscoito. Não flopa a minha história. É. Manda bolacha. Se inscreve aí no canal se você ainda não baixou o aplicativo do Ópera de X também. Baixa aí que é a melhor opção de browser pra você que é gamer. É, recado dado, gente. Então vamos seguir com o nosso game. Chegou a hora, senhoras e senhores. Segunda rodada. Segunda rodada. Eita! Obrigada! Rolandinho, pelo amor de Deus. Eu vou focar. Vamos lá. Time LubaTV contra o time Jean-Lucas. Preparados? Olha! Que que é esse, louca? A diferença só, gente, é que as perguntas agora estão focadas em vídeo e áudios. Para a gente poder ter mais estímulos. Exigindo mais atenção das danadinhas e dos danadinhos. E vai ter perguntas sobre eles também. As habilidades de vocês entre amigos. E tem outra diferença. Agora tem sete perguntas. As duas a mais que na rodada anterior. Então bora nessa plateia! Bora, pessoal! Mas antes da pergunta, senhoras e senhores, temos aquele vídeo. Roda! E aí, gente linda! Tudo bem com vocês? Acha que youtuber não ganha dinheiro? Gente, eu tô rico. Olha só. Tudo é meu. Tudo isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Olha, tudo meu. É tudo dele. Jean, sei que acertar essa pergunta, hein? Baseado nesse vídeo da sua própria história. Quantas visualizações tem este que é o primeiro vídeo do canal do Jean Luca que contou com a participação do inimigo mortal dele desse game, Luba? Letra A, 1.2 milhão. Letra B, 1.4 milhão. Letra C, 1.3 milhão. Valendo! Se você acertar, Jean, você é muito egocêntrico. Eu sei, tá, Jean? Você sabe? Eu sei. Acabou. Tirem seus dedos sujos e podres do meu tab. Chutei. Chutei. Meu Deus. Uma resposta alternativa certa é... Vamos descobrir. 1.3. Resposta número 3. Peguei! Eita! Esse vídeo... Acertou. Foi muito marcante. Foi o primeiro vídeo que eu gravei com o Luba. Sensacional. Quem tava no vídeo acertou, né? Agora é o seguinte. Rolandinho está no seu quarto momento em que ele não acerta nada Parabéns por esse momento de tristeza e decepção. O que que tá rolando aí? Gente, o mínimo que vocês fizeram... O participante do time de vocês, se vocês errassem ia ficar feio, né? Gente! Sem empatia! Pausaram o Rolandinho e esqueceram de tirar o pause. Que isso! Gente! Uma beleza! Os humilhados serão exaltados! Adoro isso! Agora vamos para a segunda pergunta, senhoras e senhores! Roda um vídeo aí, vai! Vamos! Não dá certo um kill, velho! Morri! Toma! Da decamperagem ali, mano! Eu tava escondidinho! Quem será que manja do CS aqui pra acertar essa pergunta? Quantos anos de carreira tem um jogador profissional brasileiro de CSGO, Fallen? Alternativa A, 12! Alternativa B, 15! Alternativa C, 18! Valendo! Ai, meu pai! Pai, eu tenho que pensar aqui, olha! Quantos anos tem o Fallen? Um segundo! Acabou! Acabou, se tirem seus dedinhos! Não! Eu não tinha clicado em nenhum ainda! Ai, que medo! Ai, ai! Rolandinho! Chegou minha hora, chegou minha hora porque eu jogo CS, sou fã do Fallen, é um presente professor, tá bom? Marquei 18 porque eu sei que ele tem uma carreira imensa, ele começou ainda na adolescência, então sei que ele tem 30 e poucos, então tô confiante que eu acertei! É uma mistura de confiança com o medo que tá na alma dele? Com licença, estou confiante! Atenção então! Quantos anos de carreira tem um jogador profissional brasileiro de CSGO, Fallen? Ele tem 18 anos de carreira! Atenção! Gente! Dá uma olhada aqui, pessoal! Gente! Rolandinho! 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 Gente, professor! Tá de parabéns! Carregando o time! Você quer fazer uma mensagem de esperança pro mundo? Eu queria agradecer a todo mundo que confiou em mim até agora, queria que vocês dessem uma olhada aqui que tá verdinho, então isso quer dizer que eu acertei, queria agradecer ao professor Fallen, e é isso aí, gente! Depois desse milagre do Rolandinho... Nossa! Vamos aguardando sequência, mas dessa vez não é vídeo, jogadoras e jogadores! A gente tem uma música, uma bela canção! Musiquinha pra dançar! Aperta o play aí, DJ! Já sei! Tá bom? Todo mundo sabe? Não vai colar não! Tá olhando pra quê pros outros? Não olha pros outros não, Mauro! Não expressa nada! Não expressa nada! Não expressa nada! Não expressa nada! Não olha pra nada! Não olha pra ninguém! Agora é o seguinte, Truta! A pergunta vai sair baseada nesse som! A pergunta é... A canção Música do Tempo, Song of Time, faz parte de qual jogo? Alternativa A... The Legend of Zelda Ocarina of Time! Alternativa B... The Legend of Zelda Oracle of Ages! E a alternativa C... The Legend of Zelda... Breath of the Wild! Todos são Zelda! Valendo! E aí? Vamos ver quem é Zelda? Já sabendo! Eu tô ficando péssimo! Vamos ver quem é Zelda? Mão pra cima! Tira! Mão pra cima é um assalto, gente! Pronto! Vamos pro vídeo pra saber se eles acertaram ou não! Eu amo! Ah, que fofinho! Vai virar um funk? Poderia muito virar um funk! Ocarina of Time! Salva de palmas pra quem acertou! Resposta! Todos acertaram! Bora! Gente, gabaritaiam essa prova! Do jeito que começou, cruz credo! Agora é o seguinte, você já baixou também o seu Opera GX? Não! Tem que baixar, gente! É o melhor browser pra você que é gamer aí! E dá pra fazer mil coisas, né? Dá pra jogar enquanto abre múltiplas abas! Eu sou dessas que abro 15 abas, não fecho! Exatamente! Escalar tudo e não pesa! Então vai lá, baixa agora e já fique junto com a gente aqui na mesma velocidade, tá? Sem lag e sem nada! E nessa, tem mais um vídeo pra vocês na quarta pergunta! A Daigo vs Justin é um dos mais épicos momentos do EVO, Evolution Championship Series? Há o maior campeonato de jogos de luta do mundo! O que acontece no final dessa luta? Quem vence com Shuriken? Ou B, Chun-Li vence com Fireball? Ou C, quem vence com um contra-ataque? Vamos ver quem vai acertar? Quem lembra desse momento? Eu vou parar com o trocadilho! Valendo! Olha quem tá jogando! Quatro, três, dois, um... Parou! Pari! Pari! Quer perguntar pro Underdog aqui? Porque eu acho que eu sei, hein? Ahhhh! Ele é profissional! Eu acho que o Rolandinho vai sair de um ponto 5! Gente, agora é coach Rolandinho! Confiança e vitória! Não, na humildade! Assim, seu do herói, Rolandinho! Não sei se estou certo, mas pelo que eu me lembro, é uma jogada épica porque com pouco life, ele bloqueia até o final e vem se dando contra-ataques! É o que eu acho que acontece! É o que eu penso também! É o que acontece! Vamos lá com você! Bora ver! Bora ver! A vibração da galera é maravilhosa! Chegou! Contra-ataque do P! Foi bravo ali, hein? Contra-ataque! Nossa! Yes! Para Rolandinho, mano! O Rolandinho acertou! Para tudo! Olha ele empatando ali com o Bruno! Ué, Luba! Ué! Ué! Espera aí! Espera aí! Vamos ouvir o que as meninas e os meninos, o que eles têm pra dizer? O que vocês têm pra dizer? Não, porque o Luba fala que sabe tudo de jogos mais antigos, mas errou esse clássico! Isso! Diga o que aconteceu, Luba! É Luba TV! É Luba TV! Não veio na sua memória! Afinal, você sabe mais sobre Ana Maria Braga ou sobre os jogos do passado? O que eu sei de fato é que finalmente eles chegaram na minha pontuação, né? Aaaaaaah! Isso! É chegada! Agora vocês têm chance, bora lá! Bom, agora sim, vamos para mais uma pergunta dessa vez com mais um vídeo pra vocês olharem com todos os detalhes possíveis. Derrubando ali mais um, ele pia agora correndo também caiu! São Paulo fixa! São Paulo fixa! São Paulo fixa! Vamos capitalizando! Pires também caiu! É galera, o FreeFaz! Já era pra mim agora. Temos algumas freefazeras aqui. É, pois é. Será? A nossa pergunta é o que acontece no final dessa jogada que vocês acabaram de ver. Alternativa A, Corinthians vence LBFF3 com jogada do Fixa. Atenção, alternativa B. Corinthians vence o Mundial de Free Fire com jogada do Level Up. E alternativa C, Corinthians cai para a Granada. Valendo, Free Fire. Cinco segundos sempre, tá, gente? Meninas e Beninos, Beninas e Beninos. Foi! Tira o seu dedo do meu Teb. Ai, eu errei. Você errou, que decepção. Eu também, no caso, né? Não sei. O que veio à sua mente como Free Firezera? Ai, sei lá, eu não li direito. Ah, que pena. Mas qual que você chutou? A B. Qual é a resposta? Acabou não conseguindo. Fixa ainda tá bem vivo. Será que ele vai conseguir nos últimos instantes? Vai trabalhar a Granada. Veio pra ti! É isso aí, galera. A alternativa B. Corinthians! Vence o Mundial de Free Firezera com jogada do Level Up. A gente é muito bom. Nossa, sim! Nossa, caramba! 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 Corinthians vence o Mundial de Free Firezera com jogada do Level Up, gente! Olha essa! Peraí, peraí! O que que é isso aí, ó? O que que tem aqui? Gente! Volta aqui! Que insisto! Congelou o placar de vocês? Não tem regra de ficar. Não tem insensurável. Eles precisam de ajuda aqui. Deixa eu bater aqui no balcão pra ver se tá tudo certo. Pra ver se forna, gente. Não, tá tudo certo. Volta a Viana. Aí ficou... Pessoal, por favor, não façam mais isso, que os amiguinhos ficam chateadinhos. Ah! Vamos, então, agora, para a penúltima pergunta dessa segunda rodada. A deseo e pá, gente. Ah, meu pai! Olha aqui! Gianluca! Ele mesmo. Você sabe qual desses itens não faz parte do cenário dos seus primeiros vídeos do canal, Gianluca? Presta atenção, Gianluca. Ah, meu pai! Você quem fez o seu primeiro cenário, você quem montou, tipo, amor? Fui eu que montei. Era o meu quarto, né? Era o seu quarto. É. Então, a pergunta é essa. Qual desses itens não faz parte do cenário dos primeiros vídeos seus? A. Boneco do Homem-Aranha. Letra B. Uma caveira de boné amarelo. Letra C. Lâmpada de lava. Valendo, Gianluca. Valendo, LubaTV. Se o Luba não souber... Luba! Atenção! Que amigo é esse, hein? Acabou! Gian, você tem que contar. Eu já sei, eu lembrei. Qual que é? É a B. Uma caveira de boné amarelo. Porque, na verdade, ela é vermelha. Será que a gente confia? Será que a gente confia? Ih, gente. Estão todas felizinhas ali. Não, pelo amor de Deus. Mas eu coloquei B. Mas é isso, gente. É B! A gente não sabe. A cara do Luba tá com uma esperança. Eu coloquei B. Você colocou B também? Você colocou B também? Qual é a resposta certa, por favor, telão do Ópera GX? Bora ver o bridge. E oi, pessoal. Tudo bem? É vermelha. É vermelha. É vermelha. É vermelha. É vermelha. Vamos começar pelo dicionário. É o primeiro vídeo do canal. Parou ali. Vamos ver a imagem. Peraí. Alternativa B. Parabéns! O time Jean-Lucas venceu essa rodada. Ai, ai. Só o Bruno mesmo aqui. Gente, estamos chegando na última pergunta da segunda rodada. Vale 500 pontos para cada pessoa. E eu quero saber da minha plateia. Vai ser o time LubaTV ou o time Jean-Lucas? Jean-Lucas! Vamos ver agora a última pergunta com mais um... Vídeo na tela. Bora, Gabi. Aí. Eita! O Luba está com cara de quem sabe. Nem fizeram a pergunta, mas o Luba está com cara de quem sabe. O Luba está com aquele sorrisinho tipo assim. É que eu joguei muito. Eu conheço esse velho oeste. Eu amo o Tekken também. Eu joguei bastante também. Vamos ver qual é a pergunta. Qual o nome do famoso lutador de capoeira da série Tekken? Alternativa A. Ed Santos. Ed Gordo. Ou Ed Silva. Ed Valendo. Três, dois, um. Tire seus dedos. É a última chance de vocês. Rolandinha, você está com um sorriso tipo assim. Eu conheço esse velho oeste. Eu não só conheço como acho que meu time aqui também conhece pelo que eu olhei aqui para eles. É bem contra intuitivo. Vamos lá. Vamos ver. Vamos. A imagem final. Bota no ar. Na tela. Vamos lá. Ed Gordo. 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 Vitoriosos fazem a dancinha da vitória. Parabéns. Gente, vamos usar aquele take da tristeza. Só que ela corta. Corta para lá. Ó. Os meus parceiros estão tristes porque perderam, mas eu estou muito feliz porque eu não terminei em último. Então, para mim, é uma vitória. É mesmo. O Rolandinha terminou com três contos lá, mano. Passou do Bruno aqui. O que aconteceu, Bruno? Mereceram. Mereceram. Parabéns. Parabéns. É isso. Bom, agora é o seguinte. Vem cá vocês três. Fiquem aqui na frente. Porque agora, Jean, tem uma decisão importante. Você vai ter que escolher, entre vocês, qual vai ser o seu representante para o momento mais importante. A terceira rodada. Onde vocês podem ganhar mais do que vocês já arrecadaram ali. Ah, eu acho que a Mendes, ela que mandou a melhor honra para ela. Então, vocês dois, voltem para a bancada, por favor. Porque agora a Mendes assume a posição de representante do time Jean Luca. Que responsa, hein? Mas antes da rodada final, senhoras e senhores, eu quero só um intervalinho de 15 segundos e a gente volta. Pode bater no relógio aí que vai dar 15 segundos certinho e a gente volta para o momento final. Será que ela vai ganhar mais dinheiro para eles? A gente volta já já no Hot Tab Hero Brasil. Apresentamos o Opera DX, o primeiro navegador desenvolvido para gamers. Combine suas cores de configuração com temas, livre-se das quedas de FPS com limitadores de RAM e CPU integrados. Fique de olho nos lançamentos de jogos mais emocionantes. Baixe o Opera DX agora. Bom, agora estamos entrando na fase tão desejada, esperada, guardada. E aqui está ela. Está a escolhida, Gabi. A selecionada. Como é que você está se sentindo em estar representando essa equipe? Você é a única que vai ter a chance de apertar o botão vermelho? Ai, eu estou me sentindo impressionada, né? Eu quero entregar o melhor para a minha equipe porque eles foram tão bons ali. Ah, bonitinha. Você foi a melhor. Por isso que eles escolheram você e eles confiam. Vai entregar. Vai entregar. Porque é o seguinte, esse aqui, gente, é o botão Kill the Tab. E você vai ter a chance de usar o nosso Kill the Tab somente se acertar a primeira pergunta. Está preparada? Estou. Estou preparada. Descumprindo. Tá, já. Atenção, gente. Seu time fechou a segunda rodada. Foi vencedora e agora a chance que você tem. Eles têm 11 mil, né? 11 mil. Salva de palmas para eles. Já tem 11 mil. Galantido. Se perder aqui, vai para a casa dos 11 mil de qualquer forma. Ou seja... Já se deram bem. Já se deram bem. Já se deram bem. Porém, ela vai poder responder perguntas e aumentar ainda mais consideravelmente esse valor e esse placar. Para cada acerto, nós vamos aumentar os seus pontos, tá? Essa primeira pergunta, por exemplo, vale oito mil reais. Só a primeira? Só a primeira, gente. Sem pressão. Sem pressão alguma. Sem pressão nenhuma, né? Concentração. Respirem fundo. Primeira pergunta dessa rodada final é o seguinte. Na época do Playstation 2, você, Otaviano Costa, participava de clãs de jogadores. Sim. Do jogo de guerra Socon. Confirma, lembra? Confirma o Socon 1, Socon 2, Socon 3. E jogou contra equipes do mundo todo. Sim. Qual era o nome do clã? Alternativa A. The Matrix Clam. B. X-Trikers. Letra C. Alpha Team. A gente jogava contra um monte de gente no mundo inteiro, participava de leder, jogava com voz sobre P. Foi o primeiro jogo da Sony Playstation Network. É, era a primeira vez que nós jogávamos com o mundo. Jogava tipo duas horas da manhã. É, vou te contar. Atenção. Será que ela vai acertar música de suspense valendo oito mil reais? Atenção. Eu vou na minha intuição de novo, porque ela não tem falhado comigo até agora. Ai, que coisa linda. Porque eu acredito fortemente que é a opção B. Você paralisou, que é isso? Pausaram o N aqui. Eu errei? A equipe tá parecendo bem tensa ali atrás. Valendo oito mil reais. Ela falou que é X-Trikers. Letra B. Será que tá certa? Eu era um sniper e pegava todo mundo. Quando aparecia general no lobby, os gringos falavam, é o cara. É do X-Trikers Brasil. Caraca. Aí tu andas. Aí tu só vai. Aí você. E é, que é o cara que tu viu? Eu sou muito bem. Agora é o seguinte. Você tem a chance de decidir seu futuro. Otá, quero parar agora e vou levar essa grana pra casa. Os oito mais os seus onze mil. Ou seja, dezenove mil pra casa. Não, Otá. Quero continuar. Você tem chance de ganhar mais quanto? Vai pra dezesseis mil pontos. Você vai ganhar mais, vai somar dezesseis mil os seus onze mil reais. O oito vira dezesseis e o dezesseis depois vai aumentando. Porém, se você quiser continuar, é só pressionar o botão Kill the Tab. Mas lembre-se, se você errar a pergunta... É só onze mil. É só onze mil reais. Só. Então é o seguinte, agora a decisão é sua pra valer. Você precisa responder pra mim. Confirmar, porque o nosso robozinho do Opera GX não entende outra língua a não ser... Kill the Tab. 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 Calma. Kill the Tab. Kill the Tab. Vai. Kill the Tab. Aê! 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 Ela quer seguir! Ela vai pros dezesseis mil pontos! Atenção! É agora, hein? Pergunta que vale dezesseis mil pontos. O personagem Raised de Valorant é de qual cidade brasileira? Aê! Peraí, calma, 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 não olha. Não pode, não pode, não podem olhar. Eu sei que ela... Calma, não desmaia. Ela é só Valorant na vida dela. Ah, tá, mas é que vocês celebraram tanto que eu falei, gente, ela não pode nem olhar pro lado. Ela vai conseguir, ela vai conseguir. Ela vai conseguir? Vamos ver. Gente, a emoção dela é maravilhosa. Alternativa A. São Paulo. Alternativa B. Salvador. Alternativa C. Belo Horizonte. Música de suspense. Irmãozinha, por mais que ela saiba, acho que vale a atenção. Pode responder? Salvador! Corre! Ela acertou! Acertou! Ela já tinha muita certeza que ela acertou. É, por isso que eu nem enrolei com a Valorant, ela já tá aqui, já tá, tipo, joga, joga. Ela joga de Raze ainda, é o main dela. Ah, tá aqui, mano, parabéns. Então temos 11 mais 16, 27 mil. Gente, 27 mil reais pra vocês aqui. Aliás, pra vocês, aliás, pro fandom, pra galera que tá lá, ó, é pra vocês essa grana, viu? Mas agora chegou mais aquele momento, mais um momento de... Kill the Tap. Kill the Tap. Kill the Tap. Kill the Tap. Porque agora é a última pergunta do jogo. Agora vai pra 22 mil pontos, 22 mil reais, se acertar essa pergunta... Se errar, você sai apenas com 11 mil reais. O raciocínio é, já tão com... 27 somados. Já tão com 27 somados. Já é grana pra caramba pra galera de vocês. Exato. Mas vai pra... Vocês já tem 11, gente, que é um bom prêmio. Agora você recebeu. Olha o diabinho lá. 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 Olha lá, joga. É legal pra caramba. Eu acho que já tem um bom prêmio. Atenção. Vai parar ou vai kill the Tap? Eu vou parar por aqui. Porque até agora eu tô sentindo. Eu tô sentindo que as coisas estavam dando certo. E eu quero poder arrecadar o máximo possível de grana pra vocês. Então, se eu continuar, eu vou errar. A gente vai acabar perdendo quase tudo. Então agora a gente tá na nossa crescente, na melhor. E sendo assim, nós temos uma ganhadora e um time ganhador. Jean Luca com 27 mil reais. Parabéns. Vocês levam 27 mil pra casa. Chega aí, galera. Ai, que lindo. Yes, 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 yes. Amascada. Chegou. Essa mala é pesada? É pesada. Tem dias pra caramba. Tá caramba, mãe. 27 mil reais. Eu vou deixar contigo isso aí. Cadê? Jean Luca, você é o líder do time. Pega aqui. E recebe uma salva de palmas do Hot Tag Hero Brasil. Parabéns, time Jean Luca. Como é que vocês estão se sentindo com a sua vitória? Gente, a gente tá muito feliz. Mas a gente queria dizer que o legal desse jogo é participar todo mundo junto. Então, obrigado vocês que participaram com a gente. Ah, é só isso. É uma vitória compartilhada porque eles sabem que eu sou fã dos três. Então, assim, acho que todos nós. Vem cá pertinho, Bruno, Rolandinho, Luba. Parabéns pela participação. Valeu, galera. Tchau, tchau. Fica bom. Hot Tag Hero Brasil. Vai ter mais. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri